É chegada a hora de celebrar a vitória de Deus na sua vida Vem com alegria comemorar os ritos de Deus na sua história Partilhar com os irmãos tudo o que Deus fez E juntos proclamar a vitória do Senhor E gritar a uma só voz, Deus ouve Cristo Pés um descanso nova em Portugal Boçana, Portugal Boçana, Portugal Boçana, Portugal Boçana, Portugal Boçana, Portugal